Mais um acidente de trânsito acontece em Pimenta Bueno, desta vez na avenida Cunha Bueno com a rua Prudente de Moraes, no bairro dos Pioneiros. As vítimas, Vicente Vitorino de Souza, o mesmo, era condutor da CG150 Titan de placa NDQ 8994 e a outra moto era conduzida por Hélio Tonholo de placa NDH 0159, se tratava de uma moto Honda NXR 150. Os condutores, ambos transitavam na avenida Cunha Bueno, sentido bairro dos Pioneiros, com o beira-rio. Colidiram transversalmente. O Hélio Tonholo, o mesmo, ficou hospitalizado e o Vicente Vitorino de Souza, o mesmo, sofreu escoriações no antebraço e na mão ao lado direito e queixou de dores. E no momento que a nossa reportagem estava fazendo as imagens para a edição desta matéria, nós percebemos a grande dificuldade e que a polícia e que o corpo de bombeiro tem para poder atender as vítimas envolvidas no acidente. A todo momento nós vimos lá a polícia pedindo para que as pessoas afastassem, tomassem distância do local do acidente, pois corria um sério risco de acontecer um novo acidente. Veja as imagens, como tinha muita gente mesmo, muitas pessoas curiosas para poder ver aí o acidente. E em nome aí da polícia militar, em nome do corpo de bombeiro, queremos pedir às pessoas olhar sim, mas tem que ser rápido. Olha ali, já saia do local, pois o tumulto foi grande e acabou atrapalhando os profissionais que de verdade estavam ali para socorrer a vítima. Em nome do corpo de bombeiro e em nome da polícia militar, queremos dizer às pessoas que curiosidade é bom até um certo ponto, desde que não atrapalha. E neste caso, como nós vemos na imagem, o tumulto foi grande, a curiosidade foi além e acabou atrapalhando e correndo um sério risco de acontecer um novo acidente. Pedimos aí às pessoas que afastem, quando viram o acidente, que não vá para cima tumultuar, e sim afastar, que é para poder dar espaço para os profissionais da área, cada um fazer aí o seu trabalho.